Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O AB Pará lança nota de repúdio sobre redução da maioridade penal. Vacina tripse viral produzida no Brasil está em fase de testes. Em Belém, população discute plano municipal de educação. Em Altamira, estudantes apoiam a greve de professores. E uma reportagem especial sobre a segunda bebida mais consumida no Brasil. Hoje é terça-feira, 14 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. A redução da maioridade penal causa discussão em vários setores da sociedade. A Ordem dos Advogados do Brasil também se posicionou contra a proposta. Inclusive, a sessão parada ao AB divulgou uma nota de repúdio à PEC 171. É o que você acompanha na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. A redução da maioridade penal é um dos assuntos mais discutidos atualmente. A proposta ainda não foi aprovada. Porém, a população tem opiniões diferentes sobre o assunto. Eu sou a favor. Por quê? Porque já que é para votar a maioridade é prevista em lei, já a maioridade para ser punido também tem que ser. Olha, eu sou contra. Por quê? Porque eu acho que criança não entende muita coisa. Então, a gente não sabe o jeito que essas crianças foram criadas pelos pais, foram educadas pelos pais. Então, eu acho que o governo devia trabalhar com a escola, com os pais, com a família, de uma forma mais integrada para diminuir essas crianças que fazem coisas erradas. A ordem dos advogados do Brasil é contra a redução da maioridade penal. E a OAB Pará divulgou uma nota de repúdio à PEC 171. Então, a OAB, de modo geral, é contra porque a emenda apresentada é uma lei que tem apenas uma proposta, que é a redução da maioridade, de 18 para 16. E, enquanto operadores do direito, os advogados entendem que isso não é suficiente para combater um problema social. Uma lei não resolve um problema social. A OAB entende dessa forma. Então, o que é necessário é que a sociedade, de um modo geral, assuma a responsabilidade de contribuir diretamente para que a violência e os atos infracionais praticados pelos adolescentes possam ser combatidos. Não é através da lei apenas que nós vamos resolver esse problema social tão grave. Se a emenda for aprovada, irá afetar a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir do momento que você sugere a redução da maioridade de 18 para 16, automaticamente você vai também necessitar de alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Constituição Federal e no próprio Código Penal. Então, lá vem estabelecido esse critério da maioridade penal e outros como consequências dele. Então, se você altera este dispositivo legal, esses outros também terão que sofrer obrigatoriamente mudança. A OAB Pará trabalha com campanhas e ações que são contra a redução da maioridade penal. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Pará estabeleceu uma série de atividades para o combate e o enfrentamento a essa proposta. O primeiro deles é incentivar uma campanha institucional, uma campanha dentro da OAB própria, para que os advogados se posicionem contra a redução. A gente sabe que isso é necessário. E também uma campanha externa, para que a OAB também se posicione para a sociedade, porque é terminantemente contra a redução. E os bancários do Pará confirmaram para amanhã uma manifestação aqui em Belém. Eles irão às ruas para reivindicar o fim do projeto de lei que dispõe sobre as terceirizações no Brasil. A discussão é nacional e, no Pará, os bancários ajudarão a fortalecer a paralisação nacional da classe, convocada pela CUT e demais centrais sindicais. As agências bancárias ficarão fechadas e de acordo com o sindicato. Os bancários estarão concentrados a partir das 8 horas na Praça do Operário, em São Brás. De lá, sairão em direção ao Centro Integrado de Governo, na Avenida Nazaré. Agora vamos falar de economia. Hoje, na entrevista, vamos tratar sobre a casa própria, a compra, que é o principal objetivo de um terço da população brasileira. Vamos saber como é o melhor modo de economizar para conseguir o imóvel. Também vamos entender como funciona o financiamento. Patrícia Nascimento conversa com Pedro Loureiro sobre o tema. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Mas antes da gente começar a conversar aqui com o Pedro, a gente quer lembrar a você aí de casa que o telefone para participar conosco é o 4006-9211. Você já sabe, diz a sua pergunta, a sua dúvida e a gente responde aqui ao vivo. Pedro, qual é o melhor momento para se pensar em adquirir a casa própria? Olha, para começar a pensar, acho que no momento que a pessoa tem uma renda que ela pode dispor de uma quantia pequena todo mês para poupar, para no futuro comprar uma casa própria, esse já é o momento. Então ela já pode começar a pensar, mas não tomar a decisão. Por quê? Porque geralmente aos 20 e poucos anos a pessoa já consegue guardar um dinheiro, por menor que seja, mas consegue já fazer uma pequena poupança, pensando no futuro comprar uma casa própria. Depois lá pelos 30, 35 anos, que a pessoa muitas vezes já casou. A vida profissional, claro que não está definida, né? Que a gente muda a cada tempo, pode ter variações. Mas já tomou um rumo, que você já tem uma noção do que vai fazer, se vai permanecer na mesma cidade. Aí sim, é o momento para sentar e definir. Ok, vou comprar uma casa, se já tiver casado, o casal sentar e definir, e definir qual é a necessidade. Muitas vezes, alguns casais, aquela história de quem casa quer casa, já pensa casar e já dar entrada no imóvel. Isso é arriscado, porque muitas vezes o casal, por não ter condições de comprar um apartamento, digamos, um pouco maior, compra um apartamento pequeno, que é o que cabe no bolso. O que é que acontece? Vem um filho, dois filhos, e se aquele financiamento foi feito no longo prazo, vamos dizer, em 20 anos, eles têm um problema na mão, que é difícil você revender um imóvel que está financiado. Não é impossível nem ilegal, mas é difícil. Então, esse casal corre esse risco. Ou, muitas vezes, já pensando nos filhos, que virão num futuro distante ainda, já compram uma casa maior, ou um apartamento, financiam e começam a ter problema financeiro. Por quê? Porque aquilo é mais do que eles poderiam. Então, o ideal é, começou a ter condições de guardar dinheiro, começa a guardar. A vida definir um pouquinho mais, por mais que você pague aluguel um tempo, aluguel é ruim, mas às vezes é a solução, aí você passa adiante. Se puder comprar logo depois de casar, dando uma entrada e financiando num prazo curto, vamos dizer, 10 anos, aí tudo bem. Casar, financiar um apartamento pequeno para pagar em 20 ou 25 anos, aí é complicado. Algumas pessoas acham que, por exemplo, pagar um aluguel, em vez de pagar uma prestação de uma casa própria, pode ser um desperdício de dinheiro. Nesse caso, não seria, não é, Pedro? Não, não seria se for pensado, né, como parte de uma estratégia financeira. Se você vai morar de aluguel, como a gente diz, vai pagar um aluguel e poupar um dinheiro para dar entrada no imóvel, você não pode alugar uma casa ou um apartamento no padrão que você sonha comprar um lá na frente. Você tem que reduzir e ir para o mais modesto possível para que você guarde. Porque, de fato, o aluguel é um dinheiro que você joga fora. Isso é claro, ninguém tem dúvida disso daí. Mas, às vezes, é necessário para que você faça uma compra melhor. Só que se você sonha, vamos dizer, com um apartamento, com um prédio com playground, com todas aquelas facilidades que tem hoje, você não vai alugar um apartamento nesse padrão, porque, provavelmente, o aluguel vai comer o dinheiro do aluguel e da poupança para dar entrada lá na frente. Aí você tem que realmente apertar o cinto e usar o aluguel como uma ferramenta da sua estratégia, não como a solução. Agora, a maioria da população, geralmente, não tem condições financeiras de pagar um aluguel e ainda pagar a prestação de um apartamento ou de uma casa. Comprar um terreno e juntar um dinheiro para construir o imóvel pode ser uma opção mais vantajosa, mais barata ou não? Olha, eu vejo aí dois problemas. Um, as pessoas tentarem fazer a obra por conta própria e acabarem gastando mais. quem não é engenheiro, quem não é arquiteto, tende a gastar o dinheiro mal. Bom, você não conhece, não é daquele metido, não é daquele ramo. E o outro problema é a pessoa tentando gastar por conta, fazer ali para economizar, fazer uma obra insegura. E, às vezes, até não é que vai cair a casa, que pode acontecer, mas que fique um imóvel ruim para você habitar com a sua família, ser um imóvel problemático. Dependendo da situação, se você tiver dinheiro, um engenheiro de confiança que apresente um projeto, uma estimativa de custo e um contrato definido, pode ser mais vantagem. Mas isso eu tenho visto pouco acontecer. Uma boa opção é quando a pessoa encontra um apartamento, por exemplo, vamos falar de apartamento que é o mais comum, com de 10 a 15 anos de entregue, o imóvel, ou seja, tudo que tinha que dar de problema da construção já deu, já foi resolvido, aqueles serviços que a construtora não entrega junto com o imóvel, o condomínio já equipou, o imóvel em si, o apartamento, provavelmente já tem benfeitorias e o preço caiu, porque ele não é mais um apartamento novo. Esses, geralmente, são os melhores negócios que você encontra. Isso não quer dizer que você não vai encontrar um apartamento até mais antigo, você tem que ter mais cuidado com as condições do prédio, mas, às vezes, até apartamentos de 3 quartos muito bons em prédios, que tem um pouco menos de serviços, até porque são mais antigos, mais baratos do que apartamentos mínimos em prédios que estão sendo construídos agora. Agora, existem outras formas de comprar, além do financiamento, tem um consórcio imobiliário, queria que você falasse dessas diversas possibilidades. Tem várias opções. Tem aquela, poucos têm, mas quem puder comprar à vista é sempre o melhor. Quem tem o dinheiro guardado, dinheiro no FGTS, que somando dê para comprar à vista, ótimo, melhor alternativa. No financiamento, você pode financiar pelo sistema financeiro da habitação, que é aquele que a gente usa o dinheiro do FGTS e que é o próprio dinheiro do FGTS que financia. Ele tem limites, geralmente é a melhor taxa de juros, hoje está por volta de 8%, 8,5%, 8,3%. Os bancos públicos oferecem as melhores linhas e ele tem só uma dificuldade maior, é o limite. Brasília, São Paulo e Rio é 750 mil reais o valor máximo do imóvel. No resto do Brasil todo, 650. Mas você compra muita coisa boa dentro desse valor, até mais se for usado o imóvel. A outra forma é o sistema brasileiro de poupança e empréstimo. Não tem limite, o que vai definir é a instituição financeira que concedeu o crédito, só que é mais caro. Até 650 mil ou 700, 750 mil se for São Paulo, Rio ou Brasília, tem que ficar em até 12%, o máximo anual de juros. Se ultrapassar esse valor, pode passar também os 12%, aí já encarece bastante. Outra alternativa é o consórcio, como você falou, tomando sempre o seguinte cuidado, o consórcio você não pode usar uma carta de crédito ao mesmo tempo que financia por um banco. Ou é banco ou é consórcio. O consórcio não tem juros, tem a taxa de administração, uma excelente vantagem. E por fim, o que eu acho muito menos recomendável, não é uma opção a meu ver prioritária, é quando a pessoa está comprando apartamento na planta ou que acabou de ser construído, financiar direto com a construtora. Isso envolve alguns riscos, é negociável, mas envolve alguns riscos, como por exemplo, você quitar, mas aquele bem está dado como hipoteca a um banco, a construtora quebrar e o banco buscar o imóvel. Isso não quer dizer que vá acontecer necessariamente desta forma se a construtora quebrar, mas é um... Você tem que ter mais cuidados para se proteger. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Eu acho que seria a última alternativa de todas. Primeiro, sistema financeiro, depois o consórcio, depois o sistema brasileiro é o poupança de empréstimo. São as melhores opções. Está certo, Pedro. Muito obrigada pela sua participação. O planejador financeiro Pedro Loureiro está conosco todas as terças-feiras. Semana que vem ele estará de volta. Se você quiser sugerir alguns temas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. O combate à dengue ganhou uma nova ferramenta. O Instituto Butantan elaborou uma vacina contra a dengue que está em fase de testes. A vacina está na terceira etapa de desenvolvimento e será experimentada em 17 mil pessoas após ter sido testada com sucesso em um pequeno grupo de voluntários. A fase decisiva prevê experimentos em humanos em grande escala. Foram recrutados voluntários de diferentes regiões do Brasil. Segundo o Instituto, caso seja autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nova fase pode antecipar em dois anos o final dos estudos e permitir que a vacina esteja disponível para a população brasileira já em 2016. E falando em vacina, o Instituto Evandro Chagas e o Instituto de Tecnologia da Fiocruz promovem em Belém estudo para avaliar a vacina tríplice viral seguida de vacina tetraviral produzidas no Rio de Janeiro. O objetivo é que a vacina seja produzida exclusivamente no Brasil para atender a demanda. As vacinas já existem e fazem parte do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Elas são produzidas no Brasil, mas contam com um concentrado viral importado da Bélgica. Muitas vezes, essa dependência faz com que a distribuição da vacina atrase ou fique em falta. Visando não prejudicar a população que necessita da imunização, um projeto está em andamento. A vacina originalmente é da Bélgica, num laboratório belga e a partir de agora ela vai ser produzida totalmente a nível nacional. Então, esse é o objetivo, fazer a transferência de tecnologia. Essa vacina já está no PNI desde a década de 90 e ela já tem uma produção nacional, mas ainda com o produto vindo do exterior. A partir desse estudo, nós vamos passar a ter a produção completamente nacional, com o produto nosso mesmo, passado pelo exterior e transformado em nacional. As crianças que participam do projeto não podem ser identificadas. Para participar, elas passam por uma avaliação médica porque precisam estar saudáveis. São crianças saudáveis que estejam entre 12 e 15 meses de idade. Elas não podem nem ter recebido a vacina e nem ter tido qualquer uma das três doenças que a vacina protege, que é o sarampo, cachumbo e rubela. Por quê? Porque isso vai interferir na análise. Por elas já terem anticorpos, isso vai ser um fator de confusão. O projeto deve imunizar 1.560 crianças para comprovar a eficácia da vacina produzida aqui no Brasil. A captação dessa população deve acontecer até o mês de junho deste ano. A criança que participar do projeto receberá um acompanhamento médico durante um ano. E essas crianças elas têm 11 retornos, 11 visitas. São, portanto, muito bem acompanhadas. As mães recebem o que a gente chama diário de eventos adversos para elas preencherem, recebem toda a orientação para qualquer coisa, qualquer alteração que a criança venha a ter durante esse período, elas anotam. que é para a gente ter realmente a certeza de que a vacina é segura. E o projeto acontece aqui em Belém nos postos de saúde do Guamá, Terra Firme e Jurunas, além da unidade estadual que funciona na UEPA. Mais uma vez eu estou aqui para vocês para apresentar dicas de saúde. Hoje eu vou falar sobre a gripe, a gripe e o resfriado. está muito incidente na nossa cidade devido ao período sazonal. A minha recomendação é evitar lugares fechados, tomar bastante líquido, reforçar a imunidade com vitamina C e outros sucos naturais, sucos verdes, preferir uma alimentação livre de álcool e associar sempre ao exercício físico. Outra dica que eu queria alertar a vocês é que o nosso período é muito diferente do período do sul e do sudeste. O nosso período de chuvas e surge o período da nossa gripe e resfriado é agora. Então, se for necessário que a vacinação seja realizada no período de dezembro a janeiro. Isso é um alerta a todos. Obrigada. E agora nós vamos falar sobre o direito do consumidor. No Amapaz, operadoras de telefonia móvel serão denunciadas à justiça pelo PROCON por bloqueio de acesso à internet dos planos pré-pago e pós-pago. Segundo o órgão, desde o fim de 2014, os usuários têm a conexão de dados suspensa quando atingem o limite de acesso estabelecido pelas operadoras. A prática é considerada abusiva pelo PROCON. As operadoras afirmam que o modelo de redução de velocidade após o consumo dos pacotes pode criar uma percepção negativa dos serviços, mas é aplicado também em outros países. O PROCON pede que a justiça obrigue as operadoras a não suspender os serviços de acesso à internet nos casos em que o cliente atingir o limite de dados. E você acompanha ainda nesta edição. Em Belém, população discute Plano Municipal de Educação. Em Altamira, estudantes apoiam a greve dos professores e uma reportagem especial sobre a segunda bebida mais consumida no Brasil. Voltamos com Nazaré Notícias, agora falando sobre educação. A Prefeitura de Belém discutirá o Plano Municipal de Educação em uma audiência pública. A ideia é estabelecer diretrizes e metas a curto, médio e longo prazo para o ensino em Belém. Tamela Almeida conversou com a Secretária Municipal de Educação Rosinelli Salami e tem mais informações. Marcos, nesta quarta-feira irá acontecer uma audiência pública para discutir o plano de educação no município. Quem está aqui ao meu lado é Rosinelli Salami, secretária da SEMEC, que irá explicar um pouco sobre essa audiência. Secretária, como é que vai funcionar essa audiência? A audiência pública é para aprovar, para referendar, na verdade, o Plano Municipal de Educação. Nós vamos apresentar a minuta do plano que o fórum construiu e as pessoas presentes estarão com a cópia do plano em mãos para analisá-lo, aprovar o que está escrito, apresentar alguma alteração que achem conveniente. e essas alterações, essas propostas que poderão chegar, elas serão analisadas pelo fórum para que sejam incorporadas ao plano que já está, vamos dizer assim, pronto, minutado, pelo menos. Agora, quais serão os principais pontos discutidos? Bom, eu imagino que os principais pontos sejam as disciplinas, a forma de olhar a educação no município, a construção da educação dentro do município de Belém, o atendimento à demanda existente, especialmente a educação infantil de 0 a 5 anos, que é a obrigatoriedade precípua do município, também a forma como nós vamos atender as crianças e a preparação para, logo no futuro, se Deus quiser, bem próximo, implantar a educação integral que é a meta da educação brasileira. Agora, secretária, por que é tão importante a população está presente nesta audiência? Porque a educação, ela é destinada à população. Como as crianças, que são os beneficiados, mais diretos, não podem falar, seus pais, seus representantes, falarão por eles. E após esta audiência, qual será o próximo passo que a SEMEC irá dar? Encaminhar o prefeito, já a minuta pronta, para que ele possa encaminhar para a Câmara para estudar, colocar algumas, algumas observações que desejem fazer e voltar para que o prefeito possa sancionar a lei que é o Plano Nacional, desculpa, Municipal de Educação. Obrigada, secretária, pelas suas informações. Lembrando que a audiência acontece nesta quarta-feira, às 9 horas, no Auditorismo Elneri, no Centro. Marcos, é com você. E ainda sobre educação na rede estadual de ensino, a greve dos professores completa 20 dias hoje. Nesta manhã, os manifestantes realizaram um ato público em frente à Assembleia Legislativa do Pará. Amanhã, haverá outro ato na Praça da República, a partir das 9 da manhã. Escolas de 113 municípios do Pará estão com as atividades paralisadas devido à greve. Em Altamira, a greve dos professores acontecem pelo menos 10 campi da universidade. Os alunos também manifestaram apoio ao movimento e repúdio ao descaso que a universidade enfrenta. No campus da universidade em Altamira, não houve aulas para grande parte dos alunos matriculados nos cursos da instituição. Cerca de oito professores aderiram à greve estadual. Os docentes pedem revisão do plano de cargos, carreiras e remuneração, reajuste de salário tendo como base o piso nacional da categoria, aumento no vale alimentação e recursos para investimentos em pesquisas. A principal de todas é a falta de investimento como um todo. Já faz 10 anos que o campus não recebe nenhuma obra do governo do estado. Inclusive, por exemplo, o curso mais prejudicado atualmente é o curso de engenharia ambiental que eles entraram em 2011 com a promessa da construção de um laboratório de qualidade de solo e água para eles e até hoje essa promessa não foi cumprida. Além disso, os cursos também da ciência naturais, da própria engenharia ambiental, matemática, que possuem atualmente só um professor efetivo no campus, o que não consegue atender a demanda dos alunos e nem também as demandas administrativas de cada curso. Além disso, também, a falta de servidores nos demais setores da universidade. A greve foi aderida por cerca de 10 núcleos da universidade em todo o estado. O movimento tem apoio dos estudantes que desde o mês passado realizam protestos. Segundo os professores, a paralisação mostra o descaso do governo, já que desde a última greve em 2012, poucos foram os avanços. Os problemas têm refletido diretamente na oferta de cursos. Há mais de dois anos que a UEP Altamira oferta somente o curso de educação física por falta de estrutura para desenvolver outras áreas. Os outros cursos de engenharia ambiental, matemática, ciências naturais, elas só possuem um professor efetivo. Então, assim, quanto menor o número de professor, maior a dificuldade para o atendimento a novas turmas. E, além disso, a falta de estrutura física também, como, por exemplo, a falta do laboratório da engenharia ambiental, a falta de novos equipamentos para ciências naturais, a falta de laboratório para matemática, assim como também a inviabilidade de oferta de novos cursos. Empresários, moradores e indígenas da etnia munduruku que vivem na zona urbana de Itaituba, no sudoeste do Pará, interditaram uma das principais vias de acesso ao município nesta segunda-feira. Os manifestantes que seriam liderados pelos índios reivindicaram iluminação pública e pavimentação de uma rua conhecida como Estrada do Bis, a única via de acesso terrestre ao quartel do Batalhão de Infantaria da Selva do Exército. A área concentra vários empreendimentos como hotéis, transportadoras, um porto além de uma aldeia. E falando em indígenas, o Museu Paraense Emílio Guilde promove em Belém até o próximo dia 19, comemorando o Dia do Índio, uma série de atividades para intensificar as conversas e debates sobre questões relacionadas aos povos da Amazônia. Uma oficina valoriza a arte indígena como patrimônio cultural, motivando os participantes a criarem máscaras a partir dos materiais disponíveis que serão coletados no Parque Zobotânico do Guilde. E agora vamos falar de oportunidades. Iniciam hoje as inscrições para diversos cursos gratuitos oferecidos pelo programa Senac de Gratuidade. Os cursos serão ministrados no Centro de Educação Profissional Armando Martins Correia Pinto, aqui em Belém. Carolina Guimarães tem mais informações. Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa atender alguns pré-requisitos do Senac, como por exemplo, ser de baixa renda, ou seja, não ter uma renda superior a dois salários mínimos, também ser egresso ou então estar matriculado na educação básica e atender os pré-requisitos do curso escolhido. No ato da inscrição, o candidato deve apresentar um documento que comprove esses pré-requisitos do curso desejado e também comprovante de residência, CPF, IRG e também comprovante de matrícula. Todos esses documentos original e cópia. Já para os candidatos menores de 18 anos, eles devem estar acompanhados de seus responsáveis e os responsáveis também precisam apresentar cópia e original de IRG e também de CPF. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, o tempo será nublado. São previstas pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima pode chegar a 23 graus e a máxima a 32. Em Rio Branco, no Acre, o dia amanhã é sem encoberto. O tempo pode mudar para nublado com pancadas de chuva. O termômetro marca a mínima de 23 graus e máxima de 32. E em São Luís, no Maranhão, a previsão é de que o tempo fique nublado. Pode chover a qualquer hora do dia. A temperatura mínima chega a 24 graus e a máxima a 30 graus. com a previsão de tempo de sol com nuvens durante o dia para a região do Xingu, em Altamira, o clima ainda é favorável para adeptos à prática de jet ski. Na última semana, eles aproveitaram a viagem de um cacique da tribo a Surini para fazer uma expedição pelo rio Xingu. O visual do rio Xingu impressiona. É muita beleza ser vista no meio da Amazônia. Um passeio pelo rio é uma das melhores pedidas para os visitantes e moradores de Altamira. Sabendo disso, os apaixonados por andar de jet ski aproveitaram a tarde de sexta para se reunirem e fazer uma turnê pelo rio. A expedição Alto Xingu aconteceu pela primeira vez e levou cerca de 50 pessoas montadas em 27 jet skis para passear e conhecer a aldeia Guatinema da tribo a Surini. Foram três horas de viagem. O objetivo desse passeio é justamente interagir com os amigos, mostrar que jet ski não é perigoso, fazendo esporte de modo seguro usando colete, tendo treinamento, tendo a carteira de habilitação e esse passeio se saiu mais do que o esperado, não teve nenhum um fator assim de risco, tendo em vista que o nosso rio é cheio de pedra, para isso eu treinei o cacique, dei aula para ele de pilotagem e tudo, porque ele conhece o rio como ninguém e ele foi à frente puxando a galera com toda a segurança, fomos e voltamos sem nenhum incidente. O cacique da tribo a Surini falou da grande oportunidade que teve ao levar a turma para conhecer a sua tribo e da troca de experiências que aconteceu entre eles. Isso é uma coisa que eu nunca nem esperava na minha vida, o meu sonho é aprender a andar nesse jet. E aí teve a oportunidade? Se teve a oportunidade eu não neguei, eu acho que eu fui bem no rio e voltei bem também. Sonho realizado? Sonho realizado. Na expedição, as mulheres se fizeram presentes e mostraram que qualquer um que esteja interessado pode tirar a habilitação para pilotar jet skis, fazer bons passeios e passar por grandes experiências. E eu particularmente eu gosto, é um hobby que eu acho que é desestressante, é maravilhoso, eu sou da água, eu piloto jet ski, hoje eu não fui porque eu não conhecia o lugar e era bastante longe, mas eu acho que é válido e eu acho que a mulher hoje em dia ela está em qualquer situação, em qualquer setor e a gente consegue representar muito bem. Na tribo, eles passaram por um ritual de boas-vindas, depois comeram peixe assado e descansaram. Teve aqueles que não quiseram sair da água e outros que aproveitaram o momento para o enriquecimento cultural. E este, com certeza, foi um passeio que vai ficar para sempre marcado na memória desses aventureiros. Além das paisagens, conhecer uma tribo indígena, a cultura deles, com certeza é um negócio bem diferente. Ficamos impressionados com as belezas naturais e com atividades lá da tribo lá da Surini. Então, com certeza foi uma experiência que vai ficar marcada na memória. Alunos da UFPA podem concorrer a bolsas de estudo no Japão. As vagas são para pesquisador, graduação, escola técnica, curso profissionalizante e educação escolar. Os interessados precisam ser brasileiros, com fluência na língua inglesa ou japonesa. Para orientar os estudantes sobre a oportunidade oferecida pelo Consulado do Japão, será realizada nesta quarta-feira, às 15 horas, no auditório do C-Amazon da UFPA uma palestra sobre como funciona o programa de intercâmbio. Os aprovados no concurso terão ajuda de custo, passagem aérea e pagamento das despesas escolares e hospitalares. Falando na UFPA, quem sonha em entrar na universidade ainda este mês, aliás, ainda este semestre, tem uma nova oportunidade. A instituição divulgou o edital do processo seletivo especial. São 89 vagas em seis cursos de graduação sediados nos campi de Altamira e Bragança. Mais informações com Caroline Guimarães. As inscrições acontecem do dia 16 ao dia 22 de abril no site do Centro de Processos Seletivos da Universidade Federal do Pará. O edital com todas as informações sobre o concurso está disponível neste endereço que é www.ceps.ufpa.br. Para os alunos que estudaram todo o ensino médio na região norte, haverá um bônus de 10% sobre a nota do Enem 2014. O concurso abre 89 vagas para cursos de graduação. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora um alerta para todos os consumidores. Cerca de 30 mil trabalhadores do comércio supermercadista do Pará devem paralisar seus trabalhos a partir das 6 horas desta quinta-feira, dia 16. A decisão ocorreu após a realização de uma Assembleia Geral da categoria na noite de ontem na sede do Clube Monte Líbano no bairro de São Brás aqui em Belém. A reivindicação dos trabalhadores é de piso salarial de R$ 1.100 e aumento de 20% no geral. Na semana passada a patronal ofereceu um aumento de 7%. A proposta foi rejeitada pelos trabalhadores. Em todos os lugares as pessoas têm um hábito comum tomar um cafezinho. Não se sabe ao certo como começou mas certamente o café conquistou o mundo e ganhou até um dia especial comemorado hoje. Puro, com leixo ou da forma que a imaginação permitir. É assim que o café é tomado no mundo inteiro. Há lugares até em que você precisa especificar que café gostaria de consumir. A forma consagrada como os brasileiros preferem o café é ele com água quente torrado, moído e coado em diferentes tipos de coadores. Os italianos necessariamente eles não passam por esse processo com água quente. Os italianos por exemplo têm cerca de 300 formas de se consumir café. Nesse café aqui em Belém também existem muitas opções que vão do expresso até o café gelado. Já parou para imaginar? A gente serve o café expresso a gente serve café com leite nós também temos cappuccino e chocolate e temos o café gelado. O café gelado no momento é o que tem mais saída que ele é o café expresso leite achocolatado e sorvete creme. Há quem fuja de todas essas misturas e prefira o café puro como Nathalie por exemplo. A publicitária gosta de sentir o sabor do café e dispensa até o açúcar. Eu gosto do café puro sem açúcar sem nada só com o sabor do café. Parece simples mas tem café para todo o gosto e até horários para tomá-los. Eu tomo logo de manhã para acordar eu tomo depois do almoço e ao final da tarde na hora do lanche. Eu gosto mais do café com leite o café expresso eu acho um pouquinho forte. Como começou toda essa paixão pelo café ninguém sabe mas existem lendas. A historiadora Ana Luísa Martins ela tem um trabalho muito bom intitulado A História do Café e ele começa versando sobre uma lenda de que o café surgiu na Etiópia a partir da observação de alguns pastores sobre cabras que ingeriam determinada semente e após a ingestão dessas sementes elas ficavam tanto quanto eufóricas. Esses pastores começam inicialmente a macerar amassar as sementes de café e ingerir também com banha misturado com a comida. Estou te falando do século V um milênio depois a partir do século XV e XVI é que se começa a prática de torrefar de torrar o café moer triturar e misturar com água. Os europeus da África para a Europa esse hábito migra e aí nós começamos com o hábito de tomar o café da forma como nós conhecemos agora ele na sua forma líquida normalmente misturado com água quente. No Brasil o hábito de tomar café iniciou no século XVIII e adivinha só começou por Belém. No século XVIII alguns navios entrando pela Amazônia trazem produtos da África da Ásia e da Europa e é bem provável que no século XVIII os registros apontam que o café tem entrado por Belém aqui no Brasil. Tomar café é um hábito comum serve para uma boa conversa uma reunião ou apenas por uma vontade mas o café não está ligado apenas à cultura brasileira ele transformou também a economia. 75% 80% da produção cafeicultora do Brasil era destinada para os Estados Unidos então no final do século XIX até os anos 30 quando acontece a crise do café no Brasil mas a partir da quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 29 nós vamos ter o café como um grande produto de exportação especificamente a partir de São Paulo. O hábito de tomar café aqui no Pará é bem antigo antes quando Belém ainda não tinha todo esse crescimento as famílias tinham em seus quintais pequenas plantações de café e costumavam reunir-se para provar a iguaria a tradição não é mais a mesma mas o hábito ainda permanece e nada melhor do que depois de uma chuva da tarde ou de uma boa conversa tomar aquele cafezinho. E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e até a próxima edição e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti